Música Os parlamentares aprovaram nesta quinta-feira a redação final do projeto do deputado Renan Ferreirinha e do ex-deputado Renato Cozolino, que pede a inclusão da educação financeira na rede estadual de ensino. O conceito de finanças pessoais, classificação de gastos, receitas e despesas, orçamento familiar, entre outros, devem fazer parte do programa voltado para jovens que vão do ensino infantil até o ensino médio. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. A lei que estabeleceu regras para a entrada de torcidas organizadas nos estádios pode ser alterada. Entre as mudanças sugeridas pelos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo e Zeidan estão a criação do Conselho Estadual dos Torcedores do Rio de Janeiro, que deverá fiscalizar o cumprimento da lei e das casas do torcedor para organizar os torcedores, mediar conflitos, promover oficinas e projetos sociais. A proposta também determina que os órgãos de segurança pública possam convocar reuniões com representantes das torcidas sempre que o evento esportivo apresentar risco potencial de conflito. O texto recebeu mais de 20 emendas semana passada e foi tema de audiência pública na última terça-feira. O projeto aprovado hoje vai para a sanção ou veto do governador. Nós aprovamos hoje uma lei que determina a anistia dentro da nossa possibilidade, que é a parte administrativa. E determinamos que seja feito um novo TAC. O Ministério Público concordou. Eles consideram que o TAC anterior, que foi o que levou à punição e ao afastamento, é ultrapassado, autoritário e tem que mudar. Então esse é o ponto comum. Teremos essa reunião na quarta-feira, que para mim é uma conquista. Não é a nossa vitória completa, mas já é um primeiro passo para que a gente consiga nesse novo TAC garantir a participação das nossas organizações esportivas, nossas torcidas organizadas aqui no Estado para que possam ainda participar do final do campeonato, que está aí no final de outubro. É um direito do torcedor, as torcidas não podem ser criminalizadas e mais do que isso é a nossa defesa da democracia. Então, defender hoje as torcidas organizadas é defender um ato democrático e o direito do torcedor. A proposta do ex-deputado Paulo Ramos, que garante a validade da carteira e registro do bombeiro profissional civil até que seja definida por lei a competência para a formação e emissão de novos registros, recebeu quatro emendas e retornou às comissões. A profissão foi regulamentada em 2009, mas a Secretaria de Defesa Civil do Estado emitiu duas resoluções que mudam as regras para habilitação e emissão das carteiras. Entretanto, não definiu quem será o responsável pela emissão do registro. O deputado doutor Serginho pede a criação do programa Empresa Amiga da Cultura. A ideia é que empresas possam participar patrocinando ou doando recursos para os projetos culturais aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O texto aprovado segue para análise do governador. Pode ser criada no Rio a política de desenvolvimento para o adulto com transtorno do espectro autista. A proposta da deputada Marta Rocha prevê diagnóstico e tratamento de adultos com autismo na rede pública do Estado. O texto propõe a criação de um núcleo especializado para atendimento dos pacientes na Policlínica Piquet Carneiro, unidade vinculada à UERJ, além da elaboração de um relatório estatístico da população diagnosticada com o transtorno no Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Dentro daquilo que a gente quer alcançar, a gente quer alcançar a autonomia dessas pessoas, o desenvolvimento intelectual e social, quer alcançar o bem-estar dessas pessoas. Por que eu digo isso? Porque nessa situação há um expressivo número de pessoas que vão ao suicídio. Então a gente tem que ter não só um diagnóstico precoce, um diagnóstico robusto, fazer uma dinâmica para qualificar os profissionais, uma rede de atendimento a essas pessoas e trabalhar para a qualidade de vida evitando o suicídio. Podem ser criadas no Rio as Olimpíadas e Paralimpíadas Estaduais da Melhor Idade. As competições devem acontecer no mês de outubro, de preferência durante a Semana Internacional do Idoso. Além de jogos que demandam esforço físico, o projeto prevê também provas de bocha, xadrez, sinuca e outras modalidades. As Olimpíadas devem acontecer em todo o Estado e as etapas finais na capital. O governo do Estado deve ficar responsável pelas despesas com o transporte e estadia dos atletas. A proposta apresentada pelo ex-deputado Ronaldo Anquieta foi aprovada e segue agora para análise do governador.